Vamos lá time, então rapaziada, tem que entrar com o coração na ponta da chuteira, hoje é tudo ou nada, hoje é tudo ou nada, é vencer ou vencer, beleza? Então vamos entrar focado, tudo que a gente fez no treino, vamos fazer, vamos ter tranquilidade, beleza? Eu estou dentro de campo, você sabe, é só tocar a bola para mim, é só tocar a bola para mim, beleza? Mas eu confio em vocês, eu acredito em vocês, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma oração, Pai Nosso, abençoe o meu time, porque o meu time é muito danado, Senhor, os meus companheiros são ruins, isso é uma coisa que os caras não tem, é o dom da passada, então eu peço, Senhor, que o Senhor toque no coração do meu zagueiro, para ele ser tranquilo, porque o homem só dá balão, Senhor, então vai no coração do meu zagueiro, toque aquele peito dele lá, Senhor, porque o homem chuta a bola para qualquer lado, o homem não sabe sair jogando, só dá balão, então tranquilidade para ele, e eu peço também o meu lateral, Senhor, que o lateral cruziu uma bola, uma só, uma bola, que o Senhor pegue na perna dele, abençoe a perna dele, para ele acertar um cruzamento, que já vai ajudar muito, Senhor, e o Didi, Senhor, o Didi sem panturra, o homem chega numa marra, o homem chega numa passada, ele se diz jogador e não sabe dar um passe, Senhor, então peço que o Senhor pegue no pé do Didi, que o Senhor abençoe o pé do Didi, um passezinho só, um passezinho, como é que um cara que fala que é jogador não acerta um passe, então abençoe o Didi, porque ele precisa, esse sim precisa, Senhor, e que o Senhor abençoe o nosso Iniesta, que é o cara que está no meu lado esquerdo, o cara carequinha, baixinho, o homem não dá um chute, ele não consegue acertar um chute, lançamento, então nem se fala, Senhor, então o Senhor pegue na perna dele, abençoe a perna dele, para ele acertar pelo menos um chute, Senhor, e o nosso meio campo, Senhor, o nosso meio criativo, o camisa 10, Senhor, o camisa 10 não precisa, Senhor, porque graças a Deus, eu já sou muito abençoado, se é uma coisa que o Senhor me deu, foi talento, habilidade, tranquilidade, então Senhor, eu até peço para o Senhor, né, tire um pouco desse brilho meu e bote esse brilho nos meus amigos, Senhor, então que o foco não fique em mim, distribui esse meu talento, essa minha bênção de jogar entre os meus companheiros, quem sabe assim eles consigam jogar um pouquinho, é isso que eu te peço, Senhor, e outra coisa muito importante, abençoe o nosso goleiro, porque esse sim, Senhor, que seja a mão do Senhor defendendo lá no gol, porque o nosso goleiro, esse é danado, alguém mentiu para ele que ele é goleiro e ele acreditou, então abençoe o nosso time, Senhor, eu sei que é difícil, mas vamos lá, tem que ter fé, a gente tem que acreditar, bora time, bora, amém! boraí, 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 boraí vamo lá, vamo lá, ajuda, vamo lá, vamos foraná com tudo, vamo lá! vem aí! tutto esse dedo, boraí, bora, 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 vamos no time, vamo! meu pai, digamos que vou precisar Salvador Miguel o que eu que é isso, o Leguel é,�ada Miguel o que é isso, o Leguel é, é o que, papai! oi, baixa bola juvenil e deixado teu carro hum, jogaste aonde, hein, respeito que pode chegar